Abertos Simões Abertos Simões É igual Netflix Você paga uma assinatura E os 24 cursos Agora já E as mais de 100 horas de aula Mais todas as apostilas Ficam disponíveis Cartão de crédito, boleto bancário A forma como você escolher A partir aí Mensalidade de R$ 22,90 Ou plano mensal mesmo, para você saber se gosta ou não Faz ali um mês, paga um boleto De R$ 29,90, vê se gosta ou não gostou É só não renovar Crianças no terreiro Não criança em entidade Mas o seu filho, a sua filha Sobrinho, sobrinha, criança Ali no terreiro A gente já falou algumas vezes sobre isso Mas por conta Da MC Melody E das discussões sobre as crianças E todos os problemas Que as crianças estão tendo Hoje em dia Seja por hiperexposição Por muitos fatores Ou simplesmente Só mesmo A sua vida privada Sendo exposta Eu queria falar também Um pouco sobre criança Dentro do terreiro Esses assuntos vão Vão surgindo E existem algumas coisas Que tocam A vida do terreiro E assim é importante A gente está comentando também Alguns terreiros Não tomam o devido cuidado E às vezes Não é por maldade mesmo Muitas vezes Os terreiros Ou seus dirigentes Deixam as coisas acontecer Ou por Não Tirar a fé do médium Ou por não Ver Ou por deixar Para outro dia Ou para ter Algum tipo de lição Exposta lá adiante Ou para resolver isso Ou na esperança De que Uma hora vai se resolver É só o médium Ali que passou Por uma fase ruim Uma porrada De fatores Podem levar Ao não Estancamento De problemas De incorporação Que são problemas Evidentes O primeiro deles Por exemplo É Suposta manifestação Das entidades Em detrimento Ou Pode ser em detrimento Da própria personalidade Da pessoa Algo que Ecloda Quando ali A incorporação Está presente Lembra quando eu sempre falo Vocês lembram De quando eu sempre falo Vai em gira De criança E vai em gira De exumirim Ou de esquerda Para ver Como é que o terreiro Se comporta Porque é ali Que as piores coisas Podem acontecer Vem uma gira De esquerda E aí então A pomba gira De uma De uma médium Acaba Hipersexualizando Acaba Se mexendo Rodando cabelo Subindo saia Se mostrando E um negócio Esquisito Como se realmente Fosse uma Prostituta A pomba gira Ou Exu Xingando Aloprando Dando aí Uma de maluco Na gira Gritando Como um louco Vem por exemplo Um Um falangeiro De De Oxócio Ou de Ogum E grita Alucinadamente Durante Dez Quinze minutos E toda hora Sem necessidade Nenhuma Você sabe disso Se assiste o meu canal E sabe que isso é totalmente Desnecessário E aqui Que entra A presença Da criança Você já viu o evangélico A transformação Que ele tem Quando ele entra Você pode falar pra mim Que superficial Que escondido Mas isso eu acho Que é exceção Como regra Tem uma transformação Muito boa lá É muito Brom Muito Brom Charles Brom É muito bom Pra tirar Do alcoolismo Das drogas Ou endireitar A pessoa Por conta Do exemplo Mesmo que tenha Alguma manifestação E desculpa Quem é da congregação Pra mim São manifestações Pode discordar de mim Tranquilo Pode botar o textão Você não sabe O que está falando Realmente eu não sei Por isso que o meu canal É de Umbanda E eu só citei Essa parte Pode discordar de mim E eu passo Pro próximo assunto Passo adiante disso Que O exemplo E mesmo diante Dessas manifestações Do Espírito Santo Você tem ali Você não tem Um grande exagero Mas nos terreiros De Umbanda Isso acontece E tem que Consertar Tem que Consertar A pombagira Se oferecendo E olhando Como se estivesse Desejando O universo Tem que ir Até o médium Ou pedir Para subir Ou Porque é o médium Que está passando Ali à frente Desculpa É o médium Se pombagira Não é prostituta Por que Que age Como E não vem Falar Para mim Não vem Falar Para mim Que é O arquétipo Da mulher Independente Também Não é O arquétipo Do homem Altivo E do homem Super independente Mandar todo mundo Para aquele lugar E não respeitar Ninguém Atitude de Pombagira Que é Atitude de 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 Não dá Não é Arquétipo É a Pessoa Extrapolando A si mesmo Não é Pombagira Ali Discorda De mim Sem problema Nenhum E eu Discordo De você Também Sem problema Nenhum De você Que não Concorda Não é Pombagira Ficar mexendo Cabelo Chamando Olhando Fazendo Assim Com decote Rodando Sensualmente Isso Não é O arquétipo E a libertação Empoderamento Feminino Não É Não É Também 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 Não é Empoderamento Masculino Ou A força Do homem E o arquétipo De Exu Xingar Os outros E Chamar A mulher Para sair Bom Esse assunto Para mim É Claro É Claro E as Crianças Estão Ali Estão Vendo Tomando Como Exemplo E as Entidades As Regras De Umbanda A Lei De Umbanda Nunca Entregou Isso Para as Pessoas As Pessoas Que Entregam Isso Enquanto Estão No Terreiro A Lei De Umbanda Não Diz Que Pombagira Tem Que Sensualizar E Nem Exu Tem Que Escrachar Nem Caboclo Precisa Tratar Mal As Pessoas Já Me Falaram Que Fui Em Um Terreiro Caboclo Chegou Para Mim E Como Se Eu Fosse O Lixo Não É Bem Assim Que Funciona As Coisas Pessoa Passa A Frente Quando Está Incorporado Acha Que Pode Tudo Pode Tudo Não Pode É Só Deixar A Manifestação Da Entidade Acontecer Adérito Então Como Eu Sei Assim Você Me Deixou Em Dúvida Se É Se Se Não É A Intenção É Essa Intenção Não É Falar Que Está Tudo Bem Passar A Cabeça De Ninguém E Dizer Que Vai Dar Certo Que Entidade Pode Fazer Tudo Porque Está Incorporado É É Nenhum 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 Sujeito A Erro Pode Deixar Que Vai Não Estou Aqui Para Falar Isso Estou Aqui Para Ensinar Umbanda Não Sou Aquele Que Conhece Mais Mas Eu Tenho Essa Missão E Há Muitos Anos Eu Estou Cumprindo Essa Missão E Quando Estou Nessa Missão Minha Vida Melhora Muito Sigo Sempre Melhor As Coisas Começam A Surgir Porque Eu Estou Dentro Do Meu Da Minha Missão Do Meu Caminho Eu Tenho Essa Crença Essa Crença Meia Meia Grega Você Tem O Seu Lugar No Mundo De Encontrar Ele Porque Pelas Minhas Experiências Quando Eu Estou Nesse Mundo Que Eu Me Entendo Como Parte Da Engrenagem As Coisas Funcionam E É Isso Que Eu Tenho Para Dizer Para Você Que Leva Criança Para Todo Mundo Que Tem Um Terreiro A Criança Está Vendo A Criança Imita Na Escola Isso Daí E Como As Pessoas Gostam Mais Quando Sai Do Normal Assistência Adora Se O Exu Vier Rastejando No Chão Como Falou Um Aluno No Sacerdócio Fabrício Primeira Vez Que Ele Foi No Terreiro Era Gira De Esquerda Avá Todo Mundo Também Tem Essa Sorte Ou Esse Azar Depende Do Terreiro Que Chegou No Terreiro Então Era Salve Exu Pomba Gira Salve Esquerda Abre A Gira E Aí Aquela Gritaria De Um Rastejando No Chão Gritando Assistência Gosta Fale Quero Passar Com Aquele Cara Por Por Deve Ser Bala Gritando Xingando Fazendo Um Alvoroço Assistência Adora Isso Mas É Teatro É Palhaçada Tem Muita Coisa Que Eu Faço Que As Pessoas Diz Que É Palhaçada Você acha Que Eu Já Não Parei No Marmoteiro De Plantão Várias Vezes Para mim Palhaçada É Isso Teve Uma Vez Lá No Marmoteiro De Plantão Que Eu Tava Olhando Olha só Isso Aqui Que Palhaçada Aí Depois Eu Bloqueei Porque Não Leva Nada Para Não Era No Meu Terreiro Mas Podia Ser Eu Tava Olhando Olha Que Palhaçada Eu Apertei Play No Vídeo E Tava Vendo Uma Pomba Gira Parecia Uma Vagabunda Se Mostrando Dançando E Fazendo Gestos O Exu Mandando Tomar Naquele Lugar E Falando Que Banda Gostosa E Ela Não tem nada a ver com o arquétipo de Exu e Pomba Gira Aquilo É uma palhaçada É um teatro maluco Sem Nexo Que não faz sentido Para quem Para quem precisa disso Onde vai levar A Deus Daí o caminho De cura De amparo Proteção De melhora da sociedade Do grupo Não vai levar nada Daquilo Não tem nada a ver com o arquétipo de lei de Umbanda Exu de lei Pomba Gira de lei Que Eu olhando aquilo Falar Realmente Olha Algumas coisas não fazem sentido nenhum aqui nessa página Mas Isso aqui é importantíssimo Legal Aí eu olhei Na parte Em que descreve Olha esse vídeo Já vai direto no vídeo E aí eu vou Dar uma olhada mesmo No restante Tem a frase Embaixo Então assim Você viu O Ogan O atabaqueiro Usando o microfone Que palhaçada Meu Deus Nossa Ixi Tá clara que a manifestação É uma manifestação anímica Ou Misticismo Completamente Mas A colocação é do atabaqueiro Que tá usando o microfone Não é um bar Nossa Como tá deturpada a cabeça da pessoa Como tá Como tá Fora de foco Como a régua moral Tá desregulada No pessoal O problema É o atabaqueiro Usar o microfone Então Então pode colocar Meu terreiro aí Usa microfone Quatro caixas de som Uma em cada canto E uma de De retorno Não vejo problema Nenhum nisso Tô nem aí Com o uso de Microfone Pra voz De quem tá ali no atabaque Junto ao salão De Agora Manifestação ali De uma Vagabunda E de um vagabundo Não é coisa de Bolsonaro Tá Parece que quando eu falo Agora vagabundo Parece que você é É de extrema direita Vagabundo Não Parece realmente Uma vagabunda Uma prostituta E E agora Vamos falar aqui Qual o problema Da Gente E a E o Exu Também Um vagabundo Que se fosse Da tua família Era aquele Aquele familiar Que você nunca Queria convidar Pro Natal Porque só Traz problema Ali tava se manifestando Alguém que se fosse Amigo seu Você nunca ia chamar Pra nada E ali a mulher Que se fosse A Se fosse A tua amiga de faculdade Que tava no bar Ou a sua Vizinha A tua esposa Não ia falar Menos do que Não presta É dali pra cima Mas o problema Era o Ogan O atabaqueiro Usando Microfone Desreguladíssimo Tudo Eu bloqueei Todas Não leva nada É É muito Olha isso Aquilo Aquilo E não Não muda nada Não melhora nada Ninguém quer educar Ninguém com nada É Muita apontação De dedo E pouco trabalho Pouquíssimo trabalho Dar a cara a tapa Fazer o que tem que fazer Expor as suas ideias Pra ser criticado também E as crianças Tão ali no terreiro Vendo tudo isso daí O pai de santo Tem que estancar Isso daí Existe o limite ali do Fala direitinho Com o filho de santo Se não perde a fé E também o Faz logo antes Que começa A ficar endêmico Ali Porque uma vez isso Passa pra um outro Passa pra um outro Porque isso dá Visibilidade Tem coisas que dá Visibilidade Quanto tempo já tô falando? 16 minutos Sobre nada, né? Tem coisas que dá Visibilidade dentro da Do Instagram Por exemplo Tem coisa que dá Visibilidade Vocês sabem O que as pessoas fazem Pra clicar Pra dar view Os títulos Dos vídeos É pra isso Pra te dar atenção Quando vem Você passa a tua mensagem Você tem isso Também Dentro do terreiro Que é a diferença De Do olhar Da assistência Com a gira Fechada De desenvolvimento Que você precisa Insistir pra pessoa Aí Agora Gira Que é Com assistência Gira de atendimento Não falta um Por quê? Cada um tem o seu motivo Mas em regra É as pessoas Olhando O reconhecimento Público O prestígio Religioso De estar Amparado Isso cria Um brilho Nas pessoas E dá Aquele que está Ali como médium Uma inflada No ego Que é o que Precisa ser Cortado mesmo A criança Repete A criança Faz A criança Sabe Os maiores Problemas Das crianças Dentro do terreiro É isso O mau Exemplo Que não é Cortado E não A energia A energia É Sossegado São raras Exceções Que você Coloca As crianças E gestantes Ou num Cantinho Ou na parte De fora da assistência Um minuto Pra descarrego Desobsessão Pra depois Retornar O resto Corre a vontade No meio De todo mundo Porque se a criança Não está no terreiro Ela nunca Vai ter o terreiro Como um hábito Tem que estar A criança E o adolescente A gente Estirpa Estirpa Essas pessoas Do terreiro O que o senhor Acha Da criança No terreiro Vai estar Onde É Sexta-feira O pai e a mãe Estão ali A criança Vai ficar Onde Ah Vamos colocar ela Brincando Com lápis De cor E tudo mais Deixa ela Correndo No meio Do terreiro É óbvio Você tem um terreiro Com 200 pessoas Estão ali E não vai dar pra ela Porque vão bater Pode ser perigoso Depende de como O teu terreiro é Mas Via de regra Aqui por exemplo Duas crianças A Lana E o Davi Eles Dormem Eu não sei como Eles fazem isso Eles dormem No meio da gira Tem ali um Colchonetezinho No canto Eles ficam dormindo De repente acordam Sai correndo Depois dormem de novo Tal No meio do Parece que é sonífero Eles curtem dormir ali Depois acordam Sai correndo Passam todo mundo Vai fechar a gira Vai rezar É criança É isso Quando eles crescerem Ou até mesmo agora Vamos pro terreiro Vamos pro terreiro Porque é da hora o terreiro Tá cheio de gente É muito doido É legal Tem música Vai passando O terreiro Não é novidade pra eles Senão fica como eu Talvez como você Depois de adulto Já cheio de preconceito Terreiro Meu Deus Terreiro Vamos ver o que é Umbanda Esses matadores De galinha Tem que estar no terreiro A criança E pra mim Ali na era da assistência Na era de trabalho Essa é a É a Nanda Um grande abraço Até amanhã E tchau Assina o canal Inscreva-se no canal Clique em gostei Compartilhe Comente Faça do canal Adélio de Simões A sua luta diária Por conhecimento Lembrei Um grande abraço Até amanhã E tchau E tchau